E mais hipocrisia ainda, são vocês de rádios perseguirem as rádios piratas. Engraçado que vocês denunciam as rádios piratas e o DENTEL ou a agência reguladora de comunicações, a Anatel e assim vai, vão lá, fecham a rádio, recolhem tudo, multa e blá 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 blá. Ué, no táxi a gente denuncia todo dia e não acontece nada. Olha, vocês não podem denunciar as rádios piratas, sabe por quê? Porque quem ouve rádio pirata tem o direito de escolha de ouvir a rádio pirata ou a Band ou a CBN, entendeu? É concorrência, livre concorrência. A ordem do governo hoje é desregulamentar, desburocratizar. Ninguém é obrigado a nada, nem a consumir transmissão de rádio legal, tão quanto transmissão de rádio pirata. E vocês denunciam e a agência reguladora vai lá e bimba, fecha, multa, faz o escassel, porque prejudica a aviação, porque atrapalha não sei o quê. Vocês conseguem. A gente faz isso diariamente e não conseguimos nada. Quanta hipocrisia, hein, Band? Quanta hipocrisia. É isso, olha a câmera, a gente já tem todos os anos. É isso, olha a câmera, a gente já tem todos os anos.